Começamos o anime Berserk em uma invasão a um castelo medieval. Na defesa do castelo havia um guerreiro bem grande, com o nome de Bazuzu, que decapitava seus oponentes e os de lá serava um após o outro. Entretanto, um destemido guerreiro, com uma espada gigante, decide desafiar o grande Bazuzu. E ele, mesmo sendo bem menor, conseguia fazer frente à força sobremurana de Bazuzu. E então, em um rápido movimento, ele se esquiva do ataque de Bazuzu e consegue desferir um golpe letal, o que o faz sair vitorioso. Entretanto, ele estava sendo observado pelo bando do Falcão, e mais tarde, já ali perto, ele decide o atacar, para roubar sua recompensa. Só que nenhum deles fazia frente à Guts. Então, Griffith, pede para a caixa, porque cuide disso. Só que Guts era forte demais para ela, que acaba sendo salva em última aula por Griffith. E Griffith, em apenas um movimento, consegue derrotar Guts. Mais tarde, Guts descobre que havia sido tratado e sido salvo por Griffith e seus amigos. Decide saber o real motivo disso. E Guts, sabendo o real motivo de Griffith, não tê-lo matado, resolve então decidir esse impasse por meio de um duelo. Só que Griffith conseguia fazer frente à brutal força de Guts, com sua habilidade. Só que Guts, com uma tenacidade incrível. Luta de todas as formas, até usando sua boca como arma. Então, depois de um duelo de espadas e um duelo de punhos, Griffith sai vitorioso e consegue o que estava almejando, ter Guts a seu lado. これでお前は俺のものだ。 Tchau. 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 Tchau.